Hello players, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido, eu vim trazer um vídeo tutorial explicando aí esse mod que faz você calcular a porcentagem de amizade e romance entre os sims da mesma casa. Então, olha só, eu já tô aqui no site desse mod e é uma modificação de script do jogo, tá? E o link já tá aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar e dar uma olhadinha. Esse site é esse aqui, modthesims.info e o download tem esse códigozinho aqui. E aí você entra neste console sheets que se chama HellPrint Console Sheets. Relacionamentos dos sims em números exatos, basicamente é isso. Pra The Sims 4, ok? E esse aqui já foi updated for cats and... foi atualizado pra versão cães e gatos do jogo, pra expansão. Tá? Então, se você tem a versão cães e gatos, você baixa a versão específica e é atualizada. Se não, não. Bom, e aí como é que funciona? Você entra aqui nesse site que tem essas figurinhas, essas coisas doidas aqui. Ele já tem uns prints aqui, ó, que é exatamente o que eu abro no The Sims, no Big Brother Sims, pra mostrar pra vocês. E aqui, ó, as coisas que você pode digitar pra funcionar aí o seu mod de script. Então, ele explica aqui várias coisas. Eu não vou ler tudo pra vocês. Mas, basicamente, você vem aqui no site, dá uma decidinha aqui, ó. Esse quadradinho aqui, descrição. Então, ele explica aqui a descrição. Files. Já são os dois arquivos pra você baixar. Ok? Então, aqui, ó, a versão 1, ela funciona antes da expansão gatos e cães. Então, se você não tem a expansão gatos e cães, cães e gatos, né? E essa versão 2 é updated, é atualizada pra essa expansão cães e gatos. Então, aí, vai depender se você tem ou se você não tem essa expansão comprada aí no seu PC. Esse sheet aqui, digamos, eu acredito que funcione só no The Sims pra PC também, né? Pra console, acho que não dá muito certo, porque tem que baixar esse arquivo. Bom, então, a minha versão é essa aqui, updated, ok? Eu já tenho a expansão cães e gatos. Então, eu simplesmente clico aqui e ele vai baixar. Vocês viram que já baixou aqui esse zipzinho apareceu aqui pra mim. E ele ainda tem as install instructions, tem as instruções de instalação. E, basicamente, o quê? Esse aqui é o script modes, tá? Então, ele não precisa extrair esse zip. Você não precisa abrir este zip aqui. Você simplesmente pega o arquivo e coloca nesta pasta aqui que ele tá falando, que é do jogo. Então, provavelmente é users, documents, electronic arts, The Sims 4 e mods. Então, vamos procurar essa pasta agora aqui no meu PC, ok? Vou mostrar pra vocês meu PC inteiro. Entrei aqui. Então, vamos lá. Ele disse que já era documentos, electronic arts, The Sims 4. E aí, eu tenho aqui, ó, mods. E já tá aqui a versão do meu, ó, a versão 2, que é de depois de cães e gatos. Você simplesmente copia e cola o zip pra cá, ok? O meu agora tá aqui na pasta downloads. Meu celular está tocando. E tá aqui na pasta downloads. E eu simplesmente venho aqui, posso dar um copiar ou recortar. Vou fazer pra vocês. E venho aqui, Ctrl V. Ó, é pra substituir o arquivo, porque eu já tenho este script instalado, tá? É isso. Você não precisa instalar nada. É só pegar o arquivo e jogar aqui pra pasta do jogo. E agora, segundo passo, o que fazemos? A gente fecha isso aqui, minimiza isso aqui. Aqui eu tô gravando. Ok, tá aqui a minha origin. Então, eu vou acessar o jogo. Eu vou jogar The Sims 4. A gente vai entrar e a gente vai se certificar que estamos habilitados para rodar scripts e modificações do jogo. Bom, e é isso aí, ó. Quando eu abro o jogo, se eu tô habilitada nas opções do jogo para rodar scripts, vai aparecer exatamente essa caixa aqui. Modificações. A Maxis não pré-seleciona ou apoia modificações. Favor usar com cuidado. Então, isso já vale até o aviso. Eu tô ensinando aqui pra vocês. É uma coisa que eu faço pro BBB Sims, mas eu não me responsabilizo, ok? Se der algum problema, por favor, vocês sabem que vocês são responsáveis pelo que vocês colocam no PC de vocês, tá? No meu funciona aqui, deu tudo certo. Exatamente esse link. Então, aqui, conteúdo personalizado. As roupinhas também, quando vocês baixam, aparece aqui. E modificações de script, no caso, de script tá aqui. Versão 2, ó. Que eu baixei. Então, eu coloco pra exibir ou iniciar, pra eu sempre lembrar que eu tô rodando isso aqui. Caso você não saiba, caso isso não apareça. Você colocou lá na pastinha, não apareceu nada. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no menu de opções do jogo, que tá aqui na minha cara. Tem o menu de opções. Você clica lá e vai abrir aqui o menu. Opções de jogo. Aqui nas opções, você vai em outro. E aqui, ó. Bem pequenininho. Ativar todas as modificações do jogo. Aqui, pequenininho da escrita. Habilitar conteúdo personalizado e modificações. E, ó. O meu tá habilitado aqui. Se o seu não estiver habilitado, se estiver branquinho assim, você vem aqui, clica, ok? Ó. Preciso reiniciar. Eu tenho que clicar. Aí, é preciso reiniciar o jogo para que essa mudança tenha efeito. Ok. E aí, dá um aplicar alterações. E aí, sai do jogo e reinicia de novo, que ele vai funcionar. Ok, eu entrei aqui na família dos 100 bebês. Tá pausado o jogo. É só pra mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Então, vamos pegar aqui a nossa mami, Lily Allen. Tá? Tô aqui com ela selecionada. Ela tá meio mal, inclusive. Ela tá aqui selecionada. E a gente vai agora ver o relacionamento dela com todas as pessoas da casa. Então, as pessoas da casa são, né, a famílinha dela. Os filhos, todos. E a Judy também tá aqui. Meu Deus, quanta gente. Então, vamos lá. Como é que eu abro o prompt de comando? Ctrl, Shift, C. Aperto esses três juntinhos. Ctrl, Shift, C abriu lá em cima. Vocês estão vendo, né? E aí, como é que eu faço pra funcionar essa modificação pra eu ver o percentual? É só digitar hh helpprint. Desse jeitinho. E dar um enter. Não precisa acionar o testing sheets enable. Tipo, não precisa. É só a modificação, ok? hh helpprint. Esse comando vai dar o total da Lily Arins de amizade com todos os filhos dela. No caso, é com o Kawan, que ela tem mais amizade hoje. E romance nada, porque são os filhos dela, né? Mas isso aqui é com esse comando hh helpprint. Lá no site, tem outros comandos que você pode dar. Que eu vou mostrar pra vocês. São comandos que eu não uso. Então, deixa eu mostrar aqui. Na descrição, ele ensina. Então, você pode fazer especificamente entre dois sims também. Você pode escrever aqui, ó. H helpprint. Aí, o nome do sim primeiro. O Pete Tyler. O nome do segundo sim que você quer ver. A Jackie Tyler. E R. R é de romance, ok? Ó, então, ele... Aqui na demonstração, ele digitou isso. Com F de friends, que são amigos. Então, ele já respondeu, ó. O seu percentual de amizade é 100. E helpprint, Peter. E o nome do primeiro sim e o nome do segundo sim. Com R de romance, deu 50. Olha, e tem mais que eu não uso. Se você fizer o mesmo comando com a letra B no final. Que provavelmente é da palavra both. Que significa ambos. Ele vai dar tanto o score, o placar de amizade. Quanto o de romance. E é isso aí, ó. E olha só, outra... Outro caso. Se você coloca o nome de o sim 1 e o sim 2. Romance. E esse sim 2, ele já morreu ou não existe alguma coisa assim, ó. Não consegue encontrar o fulaninho de tal. Você escreveu o nome errado, aconteceu alguma coisa. Então, esses já são os comandinhos que você pode ver no link da descrição também. Só que pela imagem, vocês conseguem entender mais ou menos como é que funciona. É sempre o título que... A frase que escreveu, o comando e a resposta do jogo. E aí, é isso. Você pode fazer... HH é helpprint, que era o que eu estava escrevendo antes. Vai dar o total, né? Que é isso aqui que eu faço. Dá tanto de friendship quanto de romance. Amizade e romance. Ou você pode escrever com R atrás também. H, H, helpprint e R. Que vai dar o romance na frente e amizade depois. Isso, as ordens não influenciam os fatores, ok? Não tem problema nenhum. Mas, basicamente, são esses os comandos. E aí, eles têm várias descrições aqui. Se o nome desse sim tem um espaço no meio... Por exemplo, é o nome duplo. Essa aqui é a Carol Ann e o sobrenome é Ford. Então, são três nomes. Aí, você usa... Você usa uma coach, uma aspas, no primeiro nome. Para dizer para o jogo, para o comando, que o nome duplo é o primeiro nome dela e depois vem o sobrenome fora. Ele tem aqui tudo explicadinho. Eu estou lendo para vocês, mas vocês podem acessar o site aqui, o link. E vocês vão ver tudinho. O mais importante é que vocês... É estranho porque tem um monte de propaganda, tem um monte de coisa. Você não sabe o que fazer primeiro. Mas aí, você desce um pouquinho e abre aqui, ó. Files. Arquivos. Aqui nos arquivos estão os arquivos que eu baixei. As instalações aqui, a instrução. Tem uploads. Tem comentários das pessoas também, ó. Já abriu aqui os comentários. Mas o importante é isso. Então, eu posso fazer com qualquer um aqui dessa casa. Eu vou fazer com a Alexa. A Alexa está aqui também. Então, eu vou lá de novo. HH. HELL. Print. Eu posso colocar o R na frente. Que era o que ele falou. Só muda a ordem. Vocês viram que o romance vai para frente e o friendship vai para o final. Vamos ver. E é sempre entre os sims da casa, ok? Não é do jogo inteiro. É só os sims que estão morando no mesmo terreno. Então, vamos lá. O Enzo. HH. HELL. Print. Tá aí, ó. Tem mais amizade com a mãe, com a Judy. Depois com o Kawan. E assim vai. Beleza? É assim que funciona esse mod. É o script, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Ele não é difícil de instalar. Apenas tenham cuidado, né? Certifique-se que o link ali. Tá bem certinho. Que vocês não vão clicar em nenhuma propaganda enganosa, tá bom? E é isso aí. Se vocês gostaram, não esquece do curtir. Se inscreve no canal. Me dê sugestões aqui de mais tutoriais para a gente fazer. O que vocês têm dúvida aqui nesse canal. Tá bom? E um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.